Ministro Luiz Fux, sob a relatoria de Vossa Excelência, eu trago a julgamento deste plenário a ação direta de inconstitucionalidade 4.414, que procede do Estado de Alagoas e que tem como requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Interessado, governador do Estado de Alagoas, Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, Amicus Curia, Associação Alagoana de Magistrados de Alagoas, também como Amicus Curia, Associação do Ministério Público de Alagoas, e ainda a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Haverá sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o seu relatório. Sr. Presidente, Igreja Plenário, Luz, repontando o Ministério Público, os senhores advogados presentes e os que assumirão a tribuna, uma ação de declaração de inconstitucionalidade, Sr. Presidente, que visa infirmar uma ordem normativa do Estado de Alagoas, que criou um colegiado de primeiro grau, basicamente, para os crimes contra organizações criminosas, lavagem de dinheiro, enfim. Eu vou procurar ser sucinto no relatório, porquanto o voto é muito extenso. São várias arguições. Basicamente, para sintetizar a palavra Excelência, eu diria, no bojo dessa ação de declaratório de inconstitucionalidade, caberiam 15 ações de declaratório de inconstitucionalidade. Então, são vários dispositivos em que é invocado o vício desse confronto com uma carta maior e eu vou procurar fazer uma síntese desse relatório o quanto eu puder para viabilizar o julgamento de forma mais célebre. Sr. Presidente, a ação declaratória de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, visando a atacar a Lei nº 6.806, de 22 de março de 2007, do Estado de Alagoas, a qual criou a 17ª vara criminal da capital, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas dentro do território alagoano, determinando, para tanto, a adoção de providências correlatas. Alega-se que há vício formal, considerando que o artigo 22, inciso 1º da Constituição da República, confere privativamente à União a competência para legislar sobre matéria penal e processual penal. Frisa o demandante que o enunciado 722 da súmula da jurisprudência, dono mente, do Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado por analogia ao caso, visto que atribui à União competência exclusiva para legislar sobre crimes de responsabilidade. Então, pede essa aplicação analógica da súmula 722, que apenas para rememorar, têm os seguintes dizeres, são da competência legislativa da União, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Há dois sinais exordiales que a lei atacada chega a definir o que é crime organizado, no artigo 9º, organização criminosa, no artigo 10º, e cria normas de regramento e processamento, no artigo 11º, e afasta a competência do Tribunal do Júri, no artigo 13º. Todos esses dispositivos estão transcritos no voto, no relatório, que eu já fiz distribuir. Tenho a impressão de que, como se trata de matéria estritamente jurídica, que já está assentada no relatório, eu só transcrevo os dispositivos que têm, na essência, esse vício de definir crime e criar normas de processo, afastando a competência do Tribunal do Júri, com violência à regra constitucional da competência da União Federal e da própria Constituição Federal. E, sob o ângulo formal, materialmente, Sr. Presidente, o proponente da ação, ele vislumbra, afronta os princípios da legalidade, artigo 5º, afronta o princípio do juiz natural, por força da criação dessa vara especializada, afronta a competência do Tribunal do Júri, porque crimes contra a vida consecutivos desses crimes praticados por organizações criminosas também seriam levados ao julgamento nesse colegiado, vedação ao surgimento de tribunais de exceção, alegam também na aguição de constitucionalidade, violação de regras de remoção e promoção da magistratura, prevista no artigo 93 da Constituição Federal, e a garantia da inamovibilidade dos magistrados, prevista no artigo 95, inciso 2º. Em virtude da abertura do conceito de crime organizado adotado pela medida da lei estadual, sustenta o impugnante que os juízes que compõem a vara criada pelo mesmo diploma podem escolher os casos que irão julgar. Outra inconstitucionalidade inventada seria do artigo 13, o qual violenta, segundo o impugnante, o princípio da perpetuácio jurisdicciones, porque prevê a atração de processos em andamento perante outras varas que tenham essa conotação de delitos praticados pela organização criminosa. Afinal, isso que não foram observados os parâmetros constitucionais da remoção, promoção e merecimento para a ocupação da titularidade coletiva da 17ª vara criminal da comarca da capital de Alagoas, o que faz com que tais cargos sejam preenchidos por magistrados da confiança da presidência do tribunal. Como a lei estadual fixa o mandato de dois anos para a ocupação da titularidade da mencionada vara, além de não prever que um substituto será previamente designado, haveria, sim, a fronta às garantias constitucionais da magistratura, artigo 95 da Constituição Federal, em especial a vitaliciedade e a inamovibilidade, e eu cito aqui os artigos que são atacados com a sua redação. O proponente da ação direta também indica que a nova lei cria a figura do juiz sem rosto, pois se trata de vara na qual os julgamentos devem ser realizados por um colegiado, por maioria de votos, quais são coletados sigilosamente. O artigo 1º da lei também é questionado por atribuir a 17ª vara criminal à jurisdição em todo o Estado, o que configuraria a violação ao princípio da territorialidade e também por prever que o aludido órgão jurisdicional realizará atividades anteriores ou com comitantes à instrução prévia, o que estaria em desacordo com o modelo acusatório de processo penal. Cito aqui, então, também o artigo 1º. Outro vício vislumbrado, em que naria o artigo 7º da lei, na medida em que confere a 17ª vara criminal, competência reservada pela lei de execuções penais às varas de execuções penais. E, por fim, postura o demandante a declaração de inconstitucionalidade de todos os demais dispositivos do diploma impugnado por arrastamento, posto não possuído em sentido de forma autônoma. Em aditamento exordial, acrescentou o legitimado que o artigo 2º da lei do Estado de Alagoas afronta os artigos 92 e 98 da Constituição Federal, pois cria um órgão colegiado de primeiro grau não previsto na Carta Magna. O governo do Estado de Alagoas prestou informações afirmando que a lei não infringe a competência da União porquanto não cria novo tipo penal, limitando-se a reproduzir o conceito de organização criminosa mas adotado pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, denominada Convenção de Palermo, que foi promulgada pelo Brasil através do Decreto 5015, de 12 de março de 2004. A citada autoridade admite que os magistrados da 17ª Vara Criminal de Alagoas julgam crimes da loja de contra-vida como praticado por organizações criminosas. Entretanto, afirma que este juiz apenas preside as sessões do Tribunal do Júri, não afastando a competência prevista na Constituição Federal para esse colegiado popular. Quanto a legada ofensa a perpetuar suas jurisdicções, argumenta o governador que não houve redistribuição de ações penais em curso, mas apenas de inquéritos policiais e de procedimentos preparatórios, tudo na forma do artigo 14 da Lei Estadual, que dispõe que as ações penais já em andamento não puderam em nenhuma hipótese ser redistribuídas. Inobstante, cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a criação de nova competência em razão da matéria ou sua modificação é motivo idôneo a ensejar a transferência dos processos já em curso para o órgão judicial que passou a ser adotado da atribuição para apreciá-los na fórmula das Copos 88.660 do Ceará da Relatoria da Eminente Ministra Carmen Mouça no Plenário de 15 de maio de 2008. Asevera ainda o chefe do Executivo Estadual que a 17ª vara criminal é composta por um colegiado em observância e recomendação nº 3 do CNJ. Artigo 2º da linha E, que efetivamente formula a recomendação de que sejam instituídas várias especializadas em crime organizado com mais de um juiz, bem como estrutura material de pessoal especializado e compatível. O governo afasta a alegação de afronta e inamovibilidade na medida em que os juízos nomeados para a 17ª vara criminal não podem ser afastados durante o mandato de dois anos. Além disso, anota que é o pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas que escolhe quais os magistrados comporão a referida vara em base em critérios de produção e deontológicos. Rejeita finalmente a acusação de mácula publicidade esculpida no artigo 93.9 da Constituição da República sobre a excusa de que apenas as deliberações dos magistrados são secretas, mas os fundamentos da decisão são publicados nos autos. A Associação Alagoana dos Magistrados de Alagoas Almagens requeriu ingresso no feito com o amico escuro e sustenta em síntese que não houve a invasão da competência exatamente conforme aqui já esclareciam. A Advocacia Geral do Almeão apresentou uma primeira manifestação, mas eu ressalto aqui que o Ministério Público Federal e seu parecer ressalta que a lei estadual combatida ela apenas segue uma diretriz instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. O Código aditou a resolução, a recomendação 3, de seguinte teor, recomenda a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. A 2, o Ministério Público e a ação de resposta do Estado ao crime organizado depende da celeridade na prestação judicial, o que certamente é fomentado pela especialização das varas. Ressalta ainda o parqueio que a lei estadual questionada não prevê tipos penais nem regras de natureza processual penal, apenas racionaliza e organiza a prestação de serviços judicial nesta complexa matéria. Além disso, na Justiça Federal, as varas especializadas em matéria de crime organizado já são uma realidade. A citada resolução 517, 2006, do Conselho da Justiça Federal, alterou a resolução 314, 2003, para incluir os crimes praticados por organizações criminosas na competência das varas federais criminais especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Quanto aos artigos 1 e 10, indica o órgão ministerial que a lei apenas adota os conceitos de crime organizado já estabelecidos em tratados internacionais. destaca a decisão já mencionada da ministra Carmen Lúcia, que abordava a constitucionalidade da resolução do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que instituiu várias especializadas em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O Procurador Geral da República, então, concluiu seu parecer pelo indeferimento da liminar. A Associação do Ministério Público de Alagoas postulou também ingresso na qualidade de Anícus Cúria e reproduz, com todos os argumentos trazidos pela Associação Alagoana dos Magistrados. Também a ANB, Associação dos Magistrados do Slevo, requeriu sua intervenção com um amigo escuro e aduzindo que a lei não criou tipo penal, que o artigo 125 da Constituição permite que os Estados criem justiças especializadas, que não há inconstitucionalidade na tradução à vara da competência territorial abrangente de todo o Estado, que o artigo 125, parágrafo 4º da Carta Amaga, prevê juízo, os colegiados, em primeiro grau, quais sejam os conselhos de justiça militar ou estadual, e os artigos 2º e 3º da lei, são inconstitucionais, pois o provimento dos cargos na vara coletiva deve observar critérios impessoais. E aduz ainda a temporariedade da titularidade da vara, que é justificada pelo desgaste pela exposição a que os magistrados são submetidos durante o seu exercício. A intervenção dos Amite e Cúria foi admitida por decisão monocrática, nos termos do artigo 7, parágrafo 2º da lei 9.8.8.99, foi adotado o rito previsto no artigo 12, o governador do Estado reproduziu todos os termos da sua anterior manifestação, o advogado-geral da União, modificando o posicionamento anterior, manifestou-se pela improcedência do pedido e declaração de constitucionalidade de toda a lei, e o procurador-geral da República se reportou às razões deduzidas, desde o parecer, antes de exarar. Esse relatório, Sr. Presidente, eu entendo como passível de permitir que as sustentações sejam realizadas. Se houver necessidade, então especificarei aquilo que, eventualmente, vai ficar domiço. Agradeço a V. Exª. Falará pelo requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Nabor Bulhões. Eminente Ministro Presidente desta Igreja do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Preto, eminentes ministros e ministras integrantes do colegiado, eminentíssimo relator, eminente procurador-geral da República, meus eminentes colegas advogados e advogadas, em especial, os eminentes advogados, que representam os entes e órgãos diretamente interessados no desfecho da Presidente Adin, meus senhores e minhas senhoras. Eminente Presidente, como ressaltado pelo eminente relator, a argüição de inconstitucionalidade abrange muitos dispositivos, quase que a totalidade dos dispositivos, da Lei nº 6.806, de 22 de março de 2007, do Estado de Alagoas, que instituiu, que criou, a 17ª vara criminal da capital, com abragência territorial de todo o Estado, para apreciar, processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas. Não a negar, eminente Presidente, a especialização de varas é perfeitamente possível. Ninguém desconhece, ninguém contesta essa possibilidade. Ninguém desconhece que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça com relação à criação e especialização de varas com esse objetivo. Não se desconhece por igual que a própria recomendação do CNJ, de 2006, mandara observar, no que fosse pertinente, a Convenção de Palermo sobre combate a organizações criminosas. Nada se discute a respeito disto. A questão é outra. A questão gira em torno de saber, eminente Presidente, eminentes ministros e ministras, ser o modelo adotado no Estado de Alagoas e consubstanciado na lei que instituiu a 17ª vara é ou não compatível com o nosso regime jurídico constitucional. É disso que se cuida. E o que se verifica a partir do próprio relatório é que verdadeiramente se instituiu, a partir desta lei, um microsistema judiciário no Estado de Alagoas absolutamente irreverente à lei federal e à Constituição. A pretexto de observar a recomendação do CNJ e de obedecer ou de atentar para os preceitos e cláusulas da Convenção de Palermo. A criação da vara especializada, eminente Presidente, consoante, se pode ver, dos seus artigos 1º, 2º e 3º, se deu com uma conformação verdadeiramente assustadora. Vejamos. O artigo 1º diz, fica criada a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e julgar os delitos envolvendo atividades e organizações criminosas, crime organizado e jurisdição em todo o território alagoano. Tem um parágrafo único que diz que as atividades judicionais desempenhadas pela 17ª vara compreendem aquelas que sejam anteriores ou concomitantes à instrução prévia, as da instrução processual e as de julgamento dos acusados por crime organizado. Na realidade, com isso que se quis dizer o que a prática revela no Estado de Alagoas. Os juízes, como que conspirando contra o princípio acusatório, eles participam de toda a investigação desde o início. E, para tanto, é importante que se observe que o Ministério Público do Estado de Alagoas, em contrapartida, instituiu um núcleo para atender a essa lei. que criou o GECOC, Grupo Especial de Combate a Organizações Criminosas, e, com isto, designa promotores especiais, ad hoc, para os processos relacionados à lei de que estamos a cuidar, de cuja constitucionalidade estamos a cuidar. Vale dizer, há uma perfeita sintonia entre os membros do GECOC e os juízes na própria atividade investigatória que nasce, ainda naquela fase embrionária, na fase inquisitorial, a ponto de não saber distinguir, a partir do anunciado da própria lei, onde é que está o Ministério Público e onde está, verdadeiramente, os juízes que integram o colegiado. Isso é o que não apenas deflui da lei, mas é a prática da aplicação dessa lei no âmbito do Estado de Alagoas. Mas há mais. Os artigos 2º e 3º instituíram a forma de provimento dessa vara com superpoderes, dessa vara que opera com poderes superlegais e superconstitucionais, como poderemos ver de diversos outros dispositivos. Os juízes integrantes desse colegiado, eles exercem mandatos, os juízes são designados pelo presidente do Tribunal de Justiça e têm seus nomes homologados pelo Tribunal Pleno do Tribunal. Vale dizer, já isso se verifica grave inobservância dos dispostos nos artigos 93 e 95 da Constituição Federal e das correlatas normas da lei orgânica e da magistratura nacional no que diz respeito ao provimento de cargos de juízes para o exercício de jurisdição máxime relativamente apuração, processamento de crimes graves. não é demais lembrar que as garantias da magistratura não são garantias apenas dos juízes, são garantias dos juicionados e acima de tudo garantia da rigidez da jurisdição. Juízes exercentes de mandatos. A 17ª vara criminal da capital terá titularidade coletiva sendo proposta por cinco juízes de direito todos indicados e nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para um período de dois anos podendo a critério do tribunal ser renovado. Juízes exercentes de mandatos. De mandatos. A gente poderia dizer não, mas eles são juízes titulares em suas varas eles têm as prerrogativas dos juízes da magistratura mas por exercício da jurisdição excepcional de processar e julgar pessoas acusadas de crimes graves esses juízes são indicados são juízes de confiança do tribunal da presidência do tribunal. É disso que se cuida. não foi por outra razão que a própria AMB ingressando com uma micoscúria aderiu à argüição de inconstitucionalidade no que pertine à violação das garantias da magistratura das garantias então dos judicionados da própria rigidez da jurisdição embora o fizesse como o fez por fundamento diverso daquele inserido no âmbito da argüição de inconstitucionalidade no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. A AMB entendeu que verdadeiramente esses dispositivos são inconstitucionais eles são inconstitucionais porque violam as garantias da magistratura e principalmente o princípio da impessoalidade. Pois bem há mais e aí chegamos ao coração ao coração da lei a lei define define crime organizado e define organização criminosa nos artigos nono e décimo disse ia não mas a lei está reproduzindo a convenção de Genebra ou por outra a convenção de Palermo sobre a organização criminosa em absoluto. Em primeiro lugar todos nós sabemos que essa questão alusiva à definição de crime organizado ainda é discutida no âmbito federal na órbita legislativa federal onde tem que ser tratada uniformemente para todo sistema jurídico penal processual brasileiro. não é possível se imaginar que os estados possam sair definindo crime organizado como está contido no artigo nono e organização criminosa como está no artigo décimo e mais não se trata de reprodução em absoluto eu tive que cuidar de verificar palavra por palavra e cotejar com a convenção de Palermo não se trata de reprodução em absoluto da convenção a lei estadual definiu crime organizado mas se poderia dizer definiu crime organizado mas não com o propósito de definir um tipo porque não estabeleceu sanção e por isso não teria violado o artigo 22.1 da constituição em absoluto definiu sim crime organizado e o fez para estabelecer competências e competências amplíssimas a ponto de a vara hoje ter uma competência capaz de absorver absolutamente todos os crimes praticamente todos os crimes que são de competência de juízes das diversas comarcas do estado de Alagoas basta verificar os incisos crimes contra a ordem tributária crimes contra o sistema financeiro crimes da lei de licitação todos esses crimes crimes de competência do tribunal do júri conforme reconheceu o próprio general do estado todos eles estão na óbito de atribuições desse juizado especial dito criado para combater o crime organizado na realidade se trata de uma super vara que opera no estado de Alagoas como sendo um órgão judiciário acima dos demais órgãos judiciários de idêntica categoria operando para cima da lei e da constituição o artigo décimo define organização criminosa estabelece um elenco de competências a partir desta definição ora como dizer que não se está usurpando a competência da união para legislar em matéria de direito penal e processo ao penal se define crime organizado para afastar a sistemática de competências do código de processo penal se se define organização criminosa com idêntico objetivo permitindo esta vara como que em uma sobreposição julgar todos os crimes que são de competência das demais varas inclusive as do tribunal do júri que sabidamente tem uma competência de índone constitucional já decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal em acordo da lágrima do eminente ministro de Mello para dar um exemplo que ainda quando haja conexão com qualquer outra ordem de crime prevalece a competência do tribunal do júri e o inverso está posto aqui a pretexto de definir crime organizado e organização criminosa afastaram-se do âmbito das varas competentes praticamente todos os crimes que se inserem no âmbito de sua jurisdição e de sua atuação é importante verificar e nesse sentido observe-se um notável voto do eminente ministro César Peluso no habeas corpus 90.900 relativamente à videoconferência quando sua excelência destacou que a convenção de Palermo haverá de ser já que foi internalizada ou internada por decreto e por aprovação da legislativa haverá de ser disciplinada no âmbito legislativo federal não é possível imaginar que os estados possam sair definindo crime organizado quando no plano federal a lei federal ainda não definiu crime organizado ainda não definiu organização criminosa estabelecer-se uma espécie de micro sistema de um sistema paralelo hoje no estado de Alagoas ao depois um sistema judiciário paralelo ao de índole federal a pretexto de especializar varas de combate a crime organizado é exatamente disso que se cuida eminente presidente e eminentes ministros para citar alguns exemplos de inconstitucionalidade não foi por razão diversa que segmentos do Ministério Público local se insurgiram contra essa orientação e disso da notícia a inicial da própria ADI a inicial da própria ADI chama atenção para esse fato e não foi por outra razão que embora parcialmente a própria AGU opinou no momento em que chamada se manifestar sobre medida cautelar pela inconstitucionalidade parcial da lei destacando que existiria sim inconstitucionalidade formal pois a lei teria usurpado com relação aos artigos nono e décimo verdadeiramente usurpado a competência privativa da União para legislar sobre matéria de processo e sobre direito penal material como se pode ver eminentes ministros na realidade o que se pretendeu com a lei e a vários outros dispositivos nesse sentido foi instituir uma justiça paralela um microsistema no estado de Alagoas irreverente à lei e à constituição como se pode ver claramente de um dos seus dispositivos para se ter a exata dimensão do caráter dessa vara excepcional qualquer juiz poderá solicitar nos casos em que esteja sendo ameaçado nos empenhos de suas atividades judicionais o apoio da 17ª vara criminal da capital cujos membros assinarão em conjunto com aquele os atos processuais que possuam relação com a ameaça esses juízes eles chamados pelos outros juízes no exercício de sua jurisdição eles podem praticar atos privativos dos outros juízes nas suas esferas de atribuições para se ter uma ideia isso dá a exata dimensão do que se pretendeu com essa lei e com a instituição da 17ª vara criminal da capital é muito importante praticamente concluindo seu presidente e seus ministros observar aquilo que esta corte tem reiteradamente destacado em seus julgamentos inclusive plenários não há de se combater a criminalidade organizada desorganizada ou não organizada não há de forma absolutamente irreverente a constituição e as leis ou mais especificamente para usar uma expressão muito cara o eminente ministro Celso de Mello manifestada por ocasião de julgamento plenário combate a criminalidade a desfazer com atenção as limitações impostas pelo ordenamento jurídico aos poderes investigatórios e persecutórios do Estado não é possível concluindo senhor presidente que se mantenha esta lei com os muitos vícios formais e materiais que ela contém sob pena de se possibilitar a instituição hoje no Estado de Alagoas de uma justiça paralela supraconstitucional e supralegal e ao depois quem sabe por imitação um sistema paralelo ao sistema judiciário federal em âmbito nacional muito obrigado a vossa excelência obrigado a vossa excelência pelo interessado governador do Estado de Alagoas falará o doutor Gentil Ferreira de Souza Neto procurador do mesmo Estado vossa excelência doutor Gentil Ferreira disporá também do tempo de até 15 minutos excelência senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssimo senhor procurador-geral da república demais ministras e ministros excelentíssimos senhores advogados tentarei ser sucinto em razão da quantidade de itens que foram impugnados nessa ação direta de inconstitucionalidade antes de mais nada senhor ministro necessário serietar que a OAB partiu de premissas equivocadas na interpretação dos dispositivos da lei estadual número 6.806 de 2007 o que levou ao pressado ao juizamento desta ação apesar de pela petição inicial imaginar-se que a lei estadual seria abre aspas obra alagoana fecha aspas foi assim que a OAB se referiu a nossa lei estadual o estudo detido da matéria mostra que a ideia de se criar uma vara com competência especializada para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas já vem sendo aprimorada há algum tempo e não precisamos voltar até a Itália onde o assassinato de juízes que investigavam tais crimes tornou-se prático por algum tempo aqui mesmo no Brasil o CNJ como já foi dito por meio da recomendação número 3 de 2006 já vinha sugerindo a criação de varas especializadas para o processamento de crimes cometidos por organizações criminosas inclusive ressalta-se que a especialização de varas é plenamente incentivada pelo Poder Judiciário e é objeto de eficiência comprovada nos dias de hoje não se concebe mais a ideia de varas gerais quanto a gama de competência e isso dificulta a prestação judicial menciona-se aliás a DIN 1228 da Relatoria do Ministro Marco Maurício Corrêa na qual ficou assentado que a competência e a razão da matéria é definida pela organização judiciária pois bem primeiramente o demandante partindo de tais premissas equivocadas afirmou que a lei estadual define o que é crime organizado e organização criminosa nos artigos 9 e 10 ao contrário do que se afirma a competência da União para legislar em matéria penal não foi nem de longe violada pois a lei estadual se limita a reproduzir o conceito existente da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional firmado em Nova York e denominado a Convenção de Palermo a qual foi devidamente internalizada ao nosso direito por meio do decreto 5.015 de 2004 e mais utilizou-se de tais conceitos não para pretender tipificá-los mas apenas para servir de categorias especializadas que merecem tratamento judicial particularizado é uma organização judiciária pura e simples ou seja servem unicamente para fixação da competência do juízo e digo mais a lei estadual não só pode como deve adotar os conceitos da Convenção de Palermo consequência disto senhores ministros é importante frisar é que ninguém é processado na 17ª vara criminal por crime organizado mas por homicídio tráfico de drogas corrupção todos eles cometidos sob o palio de uma organização criminosa em seguida diz que o Estado de Alagoas criou normas de direito processual penal quando se referiu ao artigo 11 mas o que de fato aconteceu foi a criação de procedimentos dentro da estreita liberdade dos Estados no mais vem sendo cumprida a risca a legislação processual penal federal e a Constituição Federal que é a norma processual guia para todos os procedimentos que venham a ser adotados pelos Estados membros e a 17ª vara criminal faz questão de observar detidamente o que as normas federais preceituam até mesmo para evitar comentários rasos sobre a sua atuação mais adiante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil chega a anunciar que a competência do Tribunal de Júri estaria sendo afastada porém isso não passa de uma confusão na interpretação da lei estadual pois os julgadores continuam sendo jurados o julgamento não é feito pelo juiz os juízes da 17ª o vara apenas presidem o julgamento como costuma acontecer nas demais várias especializadas no Tribunal de Júri não foi alterada portanto sequer ou ainda o regramento constitucional a respeito do processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida apenas criou-se mais o avaro com a competência para apreciar tais crimes repita-se seguindo o sistema da Constituição Federal e do CPP presendo pela autoridade do veredicto dos jurados a petição inicial ainda afirma que os juízes que compõem a vara escolhem os processos em que irão atuar principalmente em casos noticiados com bom índice de audiência a excelência será mesmo pensar assim em fazer pouco caso da realidade em que vivemos juízes assassinados ameaçados diariamente por livre escolha tive a preocupação de pesquisar sobre alguns casos de execuções sumárias e ameaças referentes ao exercício da judicatura e cheguei a alguns nomes aliás mais à frente a OAB chegou a comentar sobre a figura do juiz sem rosto eu tenho aqui alguns rostos para mostrar juízes assassinados em razão de sua judicatura Alexandre Martins de Castro Filho em 2003 em Vila Velha Espírito Santo Antônio José Machado Dias em 2003 também em presente por dentro de São Paulo Leopoldino Marques do Amaral em 1999 no Mato Grosso e mais recentemente Patrícia Scioli em 2011 em Niterói no Rio de Janeiro aliás segundo os próprios dados do Conselho Nacional de Justiça pelo menos 86 magistrados estão sob ameaça isso porque não foram considerados os estados de São Paulo e Minas Gerais que não enviaram os dados para o Conselho enfim a segurança dos magistrados e a sua preservação antes de ser um privilégio ou uma anomalia é a preocupação que o judiciário tem o resguardar independência dos referidos juízes e por consequência prestar um serviço jurisdicional mais eficiente isonômico e sem medo que ganha por isso não são apenas os juízes mas a população que será investida no Centro Lento de Segurança e Justiça a UAB A2 ainda se esse dá o trabalho de lei no artigo seguinte da própria lei que o artigo 13 viola o princípio da perpetuação da jurisdição isso não passou na leitura apressada do dispositivo muito pelo contrário esse princípio é reafirmado pelo conteúdo do artigo 14 que diz as ações penais de enredamento não poderão em nenhuma hipótese ser redistribuídas não vejo qual a dúvida com relação a isso senhores ministros ademais mesmo que o fosse redistribuídas já existe decisão desta corte que permitiria o evito processos para uma vara criada com competência especializada nada mais que o acertando com a dinâmica processual tudo conforme dado com os regramentos constitucionais em verdade o artigo 13 trata apenas de inquéritos e procedimentos prévios os quais são acompanhados e tramitam junto a 17 novaria criminal nada mais lógico que o conceitamento com a própria dinâmica de seu funcionamento as garantias da magistratura por outro lado são observadas pelos artigos segundo terceiro quarto não é à toa que a Almagis associação dos magistrados alagoanos está funcionando nesse processo como a núcleo escuro e defende a constitucional total da norma impugnada pois esta além de preservar todos os ditames constitucionais vai mais adiante garantindo aos juízes que oficiam nesta vara a segurança necessária para o exercício da jurisdição a Almagis se sentisse que seus associados magistrados alagoanos estivessem tendo suas garantias vulneradas ela seria a primeira a se contrapor à norma estadual contudo não o fez e veio aos autos para pedir a manutenção da mesma inclusive é totalmente descabida a alegação de que estaria sendo criada a figura do juiz sem rosto ora pelas próprias decisões acostadas aos atos pelo demandante percebe-se claramente que há assinatura dos juízes por querer então dizer que ele não está devidamente identificado e sabe-se muito bem quem eles são inclusive o CNJ sugere que as varas especializadas em crime organizado contem com mais de um juiz o fato de possuir senhores ministros cinco juízes na vara serve para dinamizar e observar estritamente a duração razoável do processo pois é de amplo conhecimento que os crimes de sua competência são mais numerosos e complexos necessitando de maior esforço quanto a recursos humanos o que começa pelo corpo de magistrados aliás o fato de ser uma decisão colegiada não prejudica em nada a fundamentação o motivo de uma determinada postura decisional esta consta da decisão e pode muito bem ser atacada por recursos da parte interessada confirmando sem sombra de dúvida o princípio da ampla defesa quanto ao sigilo previsto no artigo 5º este não afronta o princípio da publicidade dos atos judiciais pois a própria constituição prevê casos em que o mesmo será mitigado o que não prejudica em nada o trabalho dos advogados constituídos nos autos e a defesa dos processos pois continuará havendo o acesso aos meios de prova já materializados tudo que a formidade possui o reculente número 14 deste tribunal que garante o devido processo legal e o contraditório eu leio aqui a suma é direito do defensor no interesse do interrepresentado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados no procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária de respeito ao exercício do direito de defesa assim a 17ª vara não está ali ao ordenamento jurídico mas por suas atitudes vem reiteradamente confirmando-as com relação ao competência territorial da vara que está no artigo 1º vale acertar que a mesma pode se estender por todo o território do estado de Alagoas e interessante que o faça reunindo essas causas mais complicadas na capital aliás é exatamente como ocorre com a vara agrária ademais o estado de Alagoas é um dos maiores estados da federação e pouco populoso comparado com São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul ou até mesmo seus vizinhos mais próximos Pernambuco e Bahia enfim enormes estados seguem estritamente preceituados na resolução do CNJ que afirma sugere-se que os tribunais fixem a competência territorial das varas especializadas detalhe Maceió no estado de Alagoas é uma das poucas comarcas que possui o margem de Alvaro por qual razão então deveria se especializar também uma das poucas varas de Arapiraca ou União dos Palmares se a de Maceió é suficiente para todo o estado mais uma vez a constituição atribui expressamente aos estados o poder de organizar sua justiça o que envolve logicamente a fixação de competência territorial e material dos juízes em situação semelhante senhor presidente este entendimento já foi adotado por este tribunal por exemplo no habeas corpus 94.146 da relatoria da ex-ministra Helen Grace que afirmou que o princípio do juiz natural foi plenamente observado na ocasião da especialização de vara para o provimento 275 do conselho de justiça federal da terceira região seguindo adiante o artigo 7º fala da delegação de atos a outros juízes de mesma hierarquia isto representa nada mais do que a cooperação existente entre juízes para a facilitação e rápido desenvolvimento dos atos judiciais os juízes não passam a ser superiores diante de seus pares como afirma o AB só por causa da possibilidade de delegação de atos de instrução e execução inclusive não é de forma boa novidade no nosso ordenamento jurídico como se pode ver dos artigos 353 e 354 do código processo penal que trata das precatórias por fim ressalto que se a demandante de fato quisesse combater com efetividade a norma laguana e neste ponto eu rememoro a observação feita pelo eminente procurador-geral da república em seu parecer ela deveria ter trazido aos altos impugnações constitucionais a convenção de Palermo que fora integrada ao nosso ordenamento pelo decreto de 5.015 de 2004 dessa forma possuindo status de lei federal e que se aplica à espécie também aliás o caso da ação senhores ministros o que a gente sinceramente não espera se ela for julgada procedente por imperativo de segurança jurídica requer pelo menos a modulação de efeitos para que esta ação produza seus efeitos apenas ex-nuke estabilizando-se as situações passadas de todo modo senhores ministros o novo é sempre visto com receio é preciso a verdade reconhecer o pioneirismo alagoano em superar a desconfiança levando em consideração a efetividade que a 17ª vara criminal tem dado na persecução das organizações criminosas não estamos criando uma justiça paralela mas combatendo o poder paralelo senhores ministros é fácil discutir e taxar determinada norma do inconstitucional difícil é combater o crime com seriedade principalmente a alagoas que já foi palco das mais diversas manifestações criminosas impensáveis com assassinatos de vereadores prefeitos deputados juízes delegados enfim toda sorte de agentes políticos a 17ª vara vem em boa hora para criar um ambiente completamente livre de engenharia externa tudo para boa apreciação judicial já estou concluindo pois não ademais rememoro vossas excelências que boa parte das matérias combatidas nesse processo já foi objeto de apreciação por essa corte na das copos 88.660 da relatoria da ministra Carmen Lúcia decisão essa que foi decidida no pleno e que virou paradigma para diversos processos dentre eles o mandato de segurança 28.712 do ministro Celso Mello e a das copos 91.253 do ministro Ricardo Lewandowski aliás todos foram favoráveis à constitucionalidade do que ora se combate pela OAB portanto contrários à tese definida na inicial no mais o parecer do Ministério Público e a manifestação definitiva da AGU foram pela total improcedência da ação confirmando a plena e total constitucionalidade da lei estadual nesses termos senhores ministros o Estado de Alagoas por meio de seus mais diversos órgãos Tribunal de Justiça Ministério Público magistrados procuradores é uníssono em requerer aos senhores julguem a ação procedente e confirmem a constitucionalidade em tóta da lei estadual número 6.806 de 2007 muito obrigado Obrigado e a vossa excelente Pelo Amicus Curia Associação dos Magistrados Brasileiros falará o doutor Alberto Pavi Ribeiro Sr. Presidente agradeço a turma e as senhoras ministras e o Sr. Presidente do Ministério Público e meus colegas que me antecederam Inicio por dizer que essa lei ela é na sua quase totalidade compatível com a Constituição Federal Não há por parte dos juízes que integram essa vara especializada qualquer obviamente qualquer intenção de condenar Eles estão ali para julgar absolvendo ou condenando Não é correta portanto a afirmação feita pelo menos colegas de que seria uma vara feita para combate ao crime organizado Não O Estado é que combate o crime organizado A Assembleia esteve aqui sustentando que criou essa vara para combater o crime organizado Mas o Poder Judiciário não Está ali para julgar os processos que são submetidos em face aí sim do combate ao crime organizado Feito esse registro inicial passo a tratar apenas de algumas das impugnações feitas pela OAB Ela alega inicialmente que a lei teria indevidamente estabelecido crime organizado no artigo 9 e o que é organização criminosa além de fixar competência única sobre todo o território do Estado Equivoca-se ao AB da Tavenha porque o legislador estadual não criou o tipo penal ou outro conceito dessa índole relativo a organizações criminosas A lei indicou expressamente quais seriam os crimes previstos no Código Penal ou em outras leis penais esparsas que seriam da competência da 17ª vara criminal está no artigo 9 em alguns dos incisos inciso 2 constrangimento ilegal inciso 3 ameaça inciso 4 tráfico de pessoas e assim segue no mais a lei estadual encampou o conceito de crime organizado e de organização criminosa contidos na convenção de Palermo apenas para o fim da fixação da competência do juízo matéria atribuída nos entes federativos quer as leis estaduais de organização judiciária quer aos próprios tribunais por meio de aço normativos caput do artigo 9 e do artigo 10 eles são claros para os efeitos da competência estabelecida no artigo 1 dessa lei e artigo 10 também para os efeitos da competência estabelecida não está criando tipo algum apenas definindo a competência da vara quais matérias ela haverá de tratar apenas isso não há após data venda violação no artigo 22 1 da Constituição Federal já que não houve usurpação da competência legiferante da União por outro lado a especialização das varas de acordo com a jurisprudência pacífica desse tribunal pode se dar por meio até de resolução do tribunal quando não envolve modificação do orçamento no caso de Alagoas como é a criação da 17ª vara criminal acarretava impacto no orçamento valeu-se do tribunal de justiça não de uma resolução para a sua operação mas de uma lei tal como afirmado na jurisprudência dessa corte mas não é só a graça do tribunal a própria lei humana estabelece o parágrafo 3º do artigo 17 que a jurisdição do juiz de primeiro grau será fixada em lei no caso de estados lei estadual então não há qualquer óbvio a fixação da jurisdição sobre todo o território do estado nem muito menos a fixação da matéria que será objeto de sua competência lembro por exemplo que aqui no distrito federal há varas com competência territorial sobre todo o distrito federal vara de falências por exemplo no entanto há outras varas com competência em razão das circunscrições judiciárias não há qualquer inconstitucionalidade quanto a isso mas alega ainda a OAB que a lei alagoana acarretaria a usurpação da competência do tribunal do júri ao estabelecer no artigo 13 que os inquéritos policiais e procedimentos prévios em andamento relativos à competência disposta nesta lei bem como seus apensos ou anexos deverão ser redistribuídos à 17ª vara criminal isso alcançaria os inquéritos e processos que envolvessem crimes doloros contra a vida já que a lei impugnada prevê no inciso 1 do artigo 9 sua competência para os crimes de especial gravidade ou seja todos aqueles culminados com pena mínima em abstrato igual ou superior a 4 anos de inclusão a leitura isolada desse inciso 1 do artigo 9 poderia permitir a interpretação de que teria sido atribuída a 17ª vara criminal a competência até para julgar crimes doloros contra a vida obviamente que o legislador não fez isso basta verificar que subsiste na lei de organização judiciária do estado a competência do tribunal do jogo sediado em cada comarca para julgar a ação penal pertinente aos crimes doloros contra a vida afinal se a lei impugnada explicitou diversos crimes que seriam da sua competência para submetê-lo para submeter a essa vara especializada ao deixar de fazer o mesmo com relação aos crimes doloros contra a vida preservou-nos sob a competência do tribunal do júri na parte que toca a alegação de inconstitucionalidade do artigo 13 porém não há como aceitá-la porque esse dispositivo tratou dos procedimentos que são antecedentes à sentença de pronúncia tanto doutrina como jurisprudência são assentes no sentido de que somente com a sentença de pronúncia reconhecendo o tracasse de um crime doloroso contra a vida é que a ação penal passará para a competência privativa do tribunal do júri tribunal de justiça de são paulo por exemplo por meio do provimento 325 de 87 já estabelecia que nas comarcas em que uma das varas tiver o serviço do júri a instrução dos processos de competência do tribunal popular será feita igualmente por todas as varas criminais ou cumulativas inclusive a vara do tribunal do júri estabelecia além daquele provimento de são paulo compete privativamente a vara com o serviço do júri ou prepara o julgamento popular dos respectivos processos a partir da sentença de pronúncia transitada e julgado antes não era de qualquer vara criminal a hipótese portanto é de procedência da alegação de inconstitucionalidade do artigo 13 da lei reconhecendo-se a competência da 17ª vara criminal do estado para processar os inquéritos e ações de crimes dolosos contra a vida até a sentença de pronúncia aí é que passará o feito para a competência do tribunal de júri mas afirma ainda ao ab que seria inconstitucional o julgamento coletivo realizado na vara por 5 juízes porque ainda que decidam por maioria como saber quais os argumentos que foram levados a efeito pela decisão minoritária qual é salvo devido respeito não há decisão minoritária somente há decisão unânime ou majoritária os fundamentos da corrente vencida entre os 5 integrantes da vara se houver não deverão integrar a decisão a fundamentação das decisões para fins recursais estará contida nos autos com os fundamentos que prevalecerem e que são suficientes para o exercício do direito de recorrer da parte sucumbente nada mais a inexistência de indicação do entendimento vencido de um ou outro juiz constitui inclusive requisito essencial de proteção aos magistrados contra insurgências violentas dos criminosos até mesmo a preservação do sigilo quanto ao fato de tratar-se de decisão unânime ou e não majoritária é essencial no modelo implantado que visa proteger o magistrado sob pena de fragilizar o sistema implementado ainda quanto a esse ponto é preciso deixar claro que nem a Constituição Federal nem a Lomã estabeleceram qualquer restrição ao número de juízes que poderiam exercer jurisdição em uma vara aliás ao contrário do que sustenta a OAB a Lomã delega expressamente ao legislador estadual a atribuição para dispor sobre sede competência e jurisdição dos juízes de direito e dos juízes substitutos daí a improcedência da alegação termino a Igreja Corte por indicar um único ponto da lei que a IMB concorra com a OAB pertinente a alegação de impulsionalidade da forma de provimento dos cargos dos cinco juízes dessa vara a lei previu que seriam escolhidos por indicação do presidente do tribunal com aprovação do plano entender da IMB esse procedimento de escolha fere o princípio da impessoalidade da administração pública e também o juiz natural a impedir a observância do critério já contido na Lomã da promoção ou remoção com a observância dos requisitos de antiguidade e merecimento para a IMB não há inconstitucionalidade ainda no fato de se fixar um mandato de dois anos para o exercício de judicatura nessa vara especializada não viola a garantia da inovibilidade até porque o juiz designado para ocupar aquela serventia saberá previamente do seu mandato de dois anos trata-se ademais de uma proteção à própria vida do magistrado na medida em que os eventuais inimigos dessa jurisdição excepcional as organizações criminosas ficariam desestimuladas à prática de algum ato criminoso contra os magistrados diante da certeza da provisoriedade do magistrado no exercício da função daquela vara então com essas considerações requer a ANB a improcedência da quase totalidade da ação admitindo apenas a inconscionalidade quanto a forma de provimento dos cargos muito obrigado agradeço a vossa excelência faço retornar a palavra ao eminente relator senhor presidente a capacidade de síntese que eu tive em relação ao relatório não me sinto habilitado em relação ao voto em si conforme destaquei para a vossa excelência quer dizer essa ação declaratória de inconscionalidade ela eclipsa dentro dela umas 15 ações declaratórias de inconscionalidade então eu ponderaria a vossa excelência tendo em vista a incapacidade de sintetizar o voto que é longo se vossa excelência entenderia de bom ouvir ter antecipado em 7 minutos o intervalo para depois nós voltarmos a 4h30 e prosseguirmos com a votação porque se não há objeção suspendo a sessão por 30 minutos a sessão a sessão a sessão a sessão